Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para o edital do leilão de transmissão número 3 de 2012 Instalações para conexão compartilhada de geradores Referentes aos leilões número 2 de 2011 e número 3 de 2011 Respectivamente o A-3 e o de energia de reserva Diretor Lator, Dr. Julião Coelho Nos dias 5 e 6 de outubro de 2011 foi realizada a chamada pública 1 de 2011 Para inscrição, aporte de garantias e habilitação de empreendimentos que comercializaram energia elétrica Nos leilões A-3 de 2011 e o LER também de 2011 Cujas vendedoras estejam interessadas em compartilharem ICGs A serem dimensionadas pela EPE e implantadas mediante licitação para contratação de concessões Objetivando a construção, montagem, operação e manutenção a partir das subestações coletoras integrantes da rede básica Nos estados Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia Após a divulgação dos resultados da chamada pública pela comissão da ANEL Comissão Especial de Listação O relatório indicado consolidou em dois lotes Três subestações coletoras e os empreendimentos necessários para a correspondente conexão à rede básica Adicionalmente aos empreendimentos relacionados às ICGs Foram contemplados no estudo da EPE três instalações de rede básica Distribuídas em dois lotes para atendimento às regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Recife Em razão da Copa do Mundo de 2014 Em 24 de fevereiro de 2012, por meio da Nota Técnica Conjunta 2 de 2012 A Comissão Especial de Listação e a SCT apresentaram a minuta digital e respectivos anexos Que tem por objeto a contratação de concessões para a prestação do serviço de transmissão Incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão da rede básica E das ICGs nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais Destacaram ainda as principais alterações em relação às regras e dissertamentos anteriores E recomendaram que a minuta do referido digital e seus anexos fosse submetida à audiência pública Procuradoria Em observância ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 42796 Opino pela abertura de audiência pública Conforme ressaltado na Nota Técnica Conjunta As instalações a serem objeto do leilão Vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital do leilão 3 de 2012 Estão contempladas nos documentos elaborados pela EPE Sob a condição do Ministério de Minas e Energia No leilão 3 de 2012 Estão listados 4 lotes de empreendimentos a seguir discriminados E aí estão listados os lotes A e B C e D Alguns com instalações da rede básica e também de ICG Os casos dos lotes B e C E os lotes A e D Estão somente com instalações de rede básica A Nota Técnica Conjunta 2 de 2012 esclarece ainda que as instalações de transmissão Objeto do leilão 3 de 2012 Deverão entrar em operação comercial no prazo de 20 a 22 meses da assinatura dos respectivos contratos de concessão E os proponentes vencedores firmarão contratos de concessão Com prazo de vigência de 30 anos para as instalações da rede básica contados da data de assinatura dos respectivos contratos E 18 anos para as ICGs contados da data de sua entrada em operação comercial As principais inovações em relação ao edital de transmissão anterior 2 de 2012 Dizem respeito à alteração do procedimento de entrega dos envelopes para apresentação de proposta financeira Que passa a ser feito até dois dias antes da data de realização da sessão pública do leilão Na BMF Bovespa Juntamente com a entrega das garantias que não possuam certificação digital Ou aportada sob a forma de conta calção Promovendo-se a sua abertura na referida sessão pública observada no respectivo lote Portanto, aqui talvez seja a principal alteração nesse leilão Em vez do envelope de proposta ser apresentado na própria sessão pública Ele é apresentado até dois dias antes daquela sessão Juntamente com os envelopes de garantia Em razão da modificação do procedimento de entrega dos envelopes Exclui-se a receita de reserva que era aplicada como redutor da RAP máxima Em caso de haver um único proponente para determinado lote Ampliação do prazo de prorrogação da garantia de proposta De 30 para 60 dias E inserção de previsão expressa no sentido de que não haverá devolução de garantia de proposta Executada por determinação da ANEL A semelhança de dispositivo introduzido no edital do leilão A-3 de 2012 Leilão 1 de 2012 Ainda segundo a nota técnica conjunto O edital do leilão incorpora dispositivos para atender as alterações do Decreto 2655 E a resolução normativa 320 de 2008 Para tornar possível a licitação das instalações que comporão a rede básica Em conjunto com as instalações de transmissão de interesse exclusivo, as ICGs Nesse sentido destacam-se os seguintes pontos específicos As ICGs com nível de tensão inferior a 230 KV serão transferidas de forma não onerosa A concessionária de distribuição local Neste caso a COZERN e a COELBA De acordo com o prazo e as condições estabelecidas no contrato de concessão E após as transferências desses ativos O acesso das centrais de geração observará a regulamentação de acesso aplicado no âmbito da distribuição Os transformadores com o lado de tensão igual ou superior a 230 KV E suas conexões serão reclassificados E permanecerão nos ativos da transmissora Na seção de informações gerais Ampliu-se o tópico das obrigações da transmissora Dispondo sobre a necessidade de ser celebrado Com cada central de geração O CCT relativo às conexões de CG Compreendidas em cada lote e respectivas substações coletoras compartilhadas A RAP será composta por dois componentes A receita das instalações de rede básica E os encargos de conexão referentes às ICGs Conforme estabelecido nos contratos de concessão A receita referente às instalações de rede básica Será arrecadada por meio da TUST Para todo o período da concessão dessas instalações Relativamente aos lotes B e C Em percentuais da RAP de cada lote E os encargos de conexão referentes às ICGs Serão rateados entre a central de geração Conforme estabelece a Resolução Normativa 320 de 2008 Em percentuais da RAP de cada lote Para as instalações dos lotes B e C Do exposto com base nos autos do processo 48500-006053 de 2011 Voto pela instauração de audiência pública Exclusivamente por intercâmbio documental No período de 1º a 12 de março de 2012 Visando colher subsídios e informações Para o aperfeiçoamento da minuta de edital E seus anexos do leilão 3 de 2012 Que tem por objeto a contratação De concessões de transmissão Referentes a instalações da rede básica E ICGs nos estados do Ceará Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais É o voto Ok, em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Dito e decidiu para a instalação De direção pública Exclusivamente por intercâmbio documental Entre 1º e 12 de março de 2012 Visando colher subsídios e informações Para o aperfeiçoamento da minuta de edital E seus anexos do leilão 03-2012-ANEL E tem por objeto a contratação de concessões Para a prestação do serviço público De transmissão de energia elétrica Incluindo a concessão, operação e manutenção De instalações de transmissão de rede básica E as instalações de ICGs Instalações de interesse exclusivo Da central de geração compartilhada Nos estados do Ceará Rio Grande do Norte